O que eu vou trazer para esta discussão de hoje são contributos. Eu acho que, quer o professor Alberto Amaral, quer o professor João Gabriel, apresentaram já dois pontos de vista muito importantes. O primeiro, relativamente à elaboração de um modelo enquadrador, em termos de regulamentação, e o professor João Gabriel trouxe à discussão uma série de questões muito pertinentes e, para mim, uma discussão fundamental, que é trabalharmos através de, ou orientados para resultados, ou para processos, e temos muito, no fundo, uma discussão em torno desta matéria, porque tivemos, nos últimos anos, uma preocupação grande em obter resultados e esquecemos da forma, do pensamento fundamental, particularmente nesta área. Eu estou mais preocupado, neste momento, não tanto com a regulação, tive um papel muito grande no passado recente, relativamente a esta questão da regulação, mas não estou tão preocupado com a regulação hoje, mas estou mais preocupado com a qualidade, cada vez mais. A qualidade em quatro aspectos que eu vou colocar aqui. Num plano estratégico, no desenvolvimento curricular, ou no planeamento curricular, na construção da abordagem pedagógica, do modelo pedagógico e, particularmente, naquilo que é investigação e inovação. São aspectos fundamentais e que estão em torno desta relação qualidade e confiança. E a regulação sairá naturalmente desta relação entre a qualidade e a confiança. Eu penso que já passou tempo suficiente, a Universidade Aberta tem 28 anos, isto significa uma prática de 28 anos na educação à distância, através de diferentes gerações. Hoje é uma universidade completamente virtual e partilhamos com as outras instituições de ensino superior, partilhamos diferentes perspetivas de trabalhar de forma não presencial ou exclusivamente presencial. Portanto, isto quer dizer que, na prática, qualquer instituição de ensino superior hoje tem o seu gabinete de ensino na distância, tem um grupo de trabalho que se preocupa com estas questões e preocupa no sentido de construir uma oferta educativa à distância. Pode não estar absolutamente enquadrada na oferta de grau, mas, de um modo geral, começa a ser essa a grande preocupação. E essa preocupação levou-nos, inclusive, de uma forma mais consistente, a estabelecer um consórcio com a Universidade de Coimbra, que reconheceu, no seu plano estratégico, no seu pensamento estratégico, a necessidade absoluta de abraçar este modelo, mais do que abraçar, de o incorporar no seu plano estratégico e fazer dele uma das suas linhas de sustentabilidade. Portanto, aquilo que estamos a discutir no planeamento tem a ver com a missão, mas tem a ver com a sustentabilidade da oferta educativa, de um modelo pedagógico e da infraestrutura tecnológica. Estamos a falar de sistemas e de tecnologia, estamos a falar das abordagens dos modelos utilizados, no limite estamos a falar de plataformas, de ambientes virtuais de aprendizagem, de sistemas agregadores de tecnologia que permitam ter um ambiente rico e dinâmico, mas, sobretudo, estamos a falar também de uma adequação do planeamento para um quadro normativo. Tem que haver um pensamento deste desenvolvimento, desta linha de trabalho, no quadro de um modelo normativo. Claro que o modelo normativo não existe, já foi aqui dito, não está, de facto, instituído, mas há um pensamento sobre esse modelo. E esse pensamento, de facto, preocupa a agência, a agência tem vindo a manifestar essa intenção, aliás, a participação da agência na elaboração da proposta de lei que viram há momentos, apresentada pelo pessoal Alberto Amaral, presidente da agência, que significa uma preocupação séria sobre esta matéria, porque é muito difícil trabalhar num vazio. E essa é uma preocupação clara. Foi aqui absolutamente expresso pelo pessoal Alberto Amaral, tem vindo a ser expresso noutros locais, em reuniões já temos tido também, falamos disso, porque este vazio, neste momento, se não tinha significado há uns anos atrás, porque éramos poucos, digamos, se a Universidade Aberta tem mais ninguém a fazer isto, portanto não havia grandes problemas, neste momento não, são todas as instituições que estão a fazê-lo e estão a fazê-lo muito bem. A Universidade Aberta não tem o exclusivo da educação à distância, portanto, fazer outra coisa. A Universidade Aberta tem a especialização, ou funciona claramente nesta área, a sua área é, a sua especialização é educação à distância e, claramente, tem que desenvolver e liderar a investigação nesta matéria. Isso é outro problema. Mas esta adequação é absolutamente urgente, necessária, e estamos todos preocupados com isso. Mas, fundamentalmente, estamos preocupados com a qualidade. Estamos preocupados com aquilo que é a valorização da educação para todos. A valorização da educação à distância como um meio de promoção da inclusão e da educação aberta, da educação para todos. Fundamentalmente é isso que estamos a falar. Sem barreiras, sem limites, uma educação que funciona ao longo da vida, uma educação que funciona através de novas abordagens, ser capaz de construir novos cenários, nem que o cenário dos módulos, por exemplo, será um cenário a trabalhar no futuro, claro, com particularidades, mas, em especial, estamos preocupados com um planeamento orientado para o desenvolvimento de conteúdos abertos. E a qualidade tem que começar aqui. A produção de conteúdos tem que ser orientada, claramente, para um universo sem barreiras, para um modelo de narrativa aberta, mas, fundamentalmente, para um modelo certificado, com qualidade, com, capaz de inspirar aquilo que há pouco eu referi, confiança no sistema. O meu aluno tem de confiar no sistema. O meu aluno tem de confiar que a produção de conteúdos é uma produção, apesar da aberta, é uma produção com qualidade e geradora de confiança. Portanto, no plano curricular, no desenho curricular, tem que haver também uma nova abordagem. E é uma abordagem orientada para a flexibilidade. Podemos falar da flexibilidade de tempo e lugar, e é realmente essa a primeira linha da flexibilidade. É uma flexibilidade que se estende, ou que segue a fórmula 24 vezes 7, são 24 horas vezes 7 dias, porque, realmente, a metáfora de sala de aula não funciona no tempo fechado das 2 horas da aula, das 3 horas da aula. É um espaço virtual aberto, em permanência, que é visitável, ou é utilizável em qualquer momento pelos seus frequentadores. Chamar aquilo uma sala de aula virtual é uma maneira de designar. fundamentalmente, é uma rede, é uma comunidade. E uma comunidade funciona sem tempo, sem espaço, funciona no seu, na sua representação, no seu universo. Portanto, esta flexibilidade de tempo e lugar permite que o aluno esteja a trabalhar com os seus pais, com os seus colegas, inclusive é quando está a viajar no autocarro, ou no comboio, ou outra coisa qualquer. pode estar no intervalo do seu lugar de trabalho e estar a funcionar com o grupo virtual ou a comunidade de aprendizagem. Esta flexibilidade de tempo e lugar leva, também, a um pensamento que poderá, no extremo, trabalhar na linha da organização modular dos conteúdos. Temos conteúdos abertos, temos flexibilização, temos modularização. O nosso pensamento tradicional, e porque a universidade está organizada deste modo, tem unidades curriculares, estruturadas, para um semestre, para dois semestres, fundamentalmente para um semestre, e que se desenvolvem num espaço temporal de ciclo de estudo, de primeiro ciclo, de segundo ou terceiro ciclo. Nós podemos, por uma questão limite, e esta é muito importante, pode não ser absolutamente funcional, mas é necessário pensá-lo. A flexibilização permite que o aluno, ou conduz, ou encoraja, que ainda é mais forte, encoraja o aluno, fazer a sua aprendizagem de acordo com o seu próprio ritmo, e o seu tempo, e a sua, fundamentalmente, a sua disponibilidade temporal. Nós dirigimos, cada vez mais, para um aluno, que não é exatamente o aluno full-time. O aluno full-time é o aluno de aprendizagem no momento inicial. Mas, cada vez mais, no modelo de aprendizagem ao longo da vida, nós dirigimos para um aluno que não está em regime full-time. Está em regime part-time, está em regime, é um ativo, que vem, ou que tem uma relação com a universidade, uma relação continuada com a universidade, para continuar também, deste modo, o desenvolvimento das suas aprendizagens, face às exigências do trabalho, da sociedade, do modelo de desenvolvimento, e isto leva, cada vez mais, a um pensamento modular, a uma organização modular das unidades curriculares. complexo, sem dúvida, desafiador, não é uma matéria de resolução fácil, mas é uma matéria muito considerada como um dos fatores de desenvolvimento da qualidade na oferta a ensino à distância, ou a educação à distância em rede, que é uma designação, talvez, mais forte. Portanto, esta organização modular tem vários níveis, um nível macro, um nível micro, o nível macro tem a ver com a capacidade do aluno de se inscrever em qualquer momento, o que isso trará complicações profundas para o atual modelo de administração e de gestão. A nível micro tem a ver com a capacidade de ele se inscrever em grupos e em comunidades de aprendizagem, e isto leva a flexibilidade para além do princípio do tempo e do lugar, leva a flexibilidade também para o modo de o aluno se auto-organizar nos processos de aprendizagem, leva a flexibilidade também para o modo da organização do seu plano de atividades, do seu modelo de trabalho, e, por último, leva também para o modo como nós queremos organizar as experiências de aprendizagem como experiências de construção de conhecimento. Estamos a falar de contextos de experiência de conhecimento. Isto é outra forma de pensar as aprendizagens centradas no aluno. Elas não são propriamente só centradas no aluno, são centradas nas interações que uma comunidade desenvolve num contexto. Isto é cada vez mais forte, cada vez mais importante, e cada vez mais importante quando estamos a falar de aprendizagens em rede, porque desenvolvem-se grupos, contextos, grupos de interesse, que podem estar na periferia, hipoteticamente na periferia da rede, mas são ao mesmo tempo o centro dessa mesma rede. Porque na rede não há periferias, há pontos, pontos com maior ou menor intensidade, com maior ou menor força. E o que acontece claramente na aprendizagem em rede, na educação à distância em rede, é a densidade desses pontos. E a densidade faz-se por uma partilha de interesses, por um envolvimento, e por a transformação de um ponto numa unidade importante, ou numa unidade geradora de novas dinâmicas. Esta é uma outra forma de olhar para a questão da qualidade. Portanto, estamos a olhar para a qualidade num pensamento fundador dessa mesma qualidade do sistema. E isto leva-nos também a pensar sobre a avaliação, já aqui referida. Claro que a educação à distância é um ponto assento. Tem que haver avaliação presencial sob a forma de exame para uma questão de garantia da identidade. Eu nem sequer vou colocar isto aqui. É um ponto assento. Não vamos discutir-o. Não conseguimos ultrapassar essa situação. Mas temos outros procedimentos internos que devem ser valorizados porque constituem instrumentos valorizadores do próprio processo de aprendizagem do aluno. Não só num processo individual, mas num processo colaborativo. E falo particularmente tudo o que tem a ver com modelos de avaliação formativa. Podem passar por portfólios, por qualquer outro tipo de abordagem, mas que se enquadram claramente neste princípio. E esta é uma das condições para a mudança no plano pedagógico e na prática pedagógica e no pensamento, inclusive, sobre a própria avaliação. Não é fazer testes só. É produzir cada vez mais contextos e cenários que se desenvolvam em forma, numa forma de interação cada vez mais rica, que conduzam naturalmente à construção de processos colaborativos, processos de formação de avaliação formativa e, particularmente, avaliação formativa num plano colaborativo também. Portanto, estamos a falar de uma pedagogia orientada para o trabalho entre pares, para um modelo conversacional. Não estamos a valorizar uma aprendizagem independente. Cada vez mais entendemos, e esse é talvez um dos ganhos dos profundos ganhos da educação, do pensamento em termos da educação, é que a aprendizagem é um processo social e cognitivo e, como tal, é um processo conversacional. E, deste modo, a colaboração ganha uma dimensão profundamente importante que aumenta a riqueza no plano da representação cognitiva do sujeito a partir do momento que a representação é, cada vez mais, multifacetada e multifacetada pelas diferentes intervenções dos pares ou dos membros dessa comunidade. Cada uma das visões singulares que nós temos sobre esta matéria constitui um elemento a agregar à representação global sobre a questão, por exemplo, da qualidade. E, juntando todas estas visões, aqui o que nós estamos a construir é uma anda-imagem cada vez mais forte. E, por anda-imagem, é, claramente, uma estrutura de suporte enquanto eu estou a construir o meu edifício, o meu objeto, é uma anda-imagem social e cognitiva que vai enriquecer de uma forma continuada e, deste modo, com maior probabilidade de sustentabilidade, vai enriquecer o desenho, a construção e o processo de criação de uma representação no sujeito ou nos sujeitos. Porque, cada vez mais, o conhecimento não é meramente uma informação, mas o conhecimento é uma estrutura organizada de informação e em rede. Em rede significa partilhada por todos nós. O meu conhecimento individual não tem valor social porque fica fechado em mim. O meu conhecimento tem valor quando partilhado e quando transformado numa rede, quando ativo numa rede que tem expressão. Portanto, cada vez mais, este sentido da dimensão social e cognitiva é fundamental para o discurso sobre a qualidade, mas também não podemos esquecer que tudo isto depende em absoluto da valorização da investigação. Nós não podemos fazer educação à distância sem refletir sobre a natureza do processo, sem refletir sobre as mudanças que estão a ocorrer, sem refletir na relação entre tecnologia e discurso, sem refletir nos processos de mediação que transformam por vezes a forma como nós falamos, como pensamos, como construímos. Eu com a tecnologia vejo de outro modo, eu com a tecnologia sou capaz de falar de outro modo, eu com a tecnologia sou capaz de criar redes e as redes são, de facto, uma expressão contemporânea da construção social de conhecimento. Isto é uma das dimensões privilegiadas para o pensamento sobre a qualidade em educação e a distância em rede. Desenvolver a investigação em rede também, não centrada no pequeno grupo que está na pequena ou grande instituição, cada vez mais a investigação deve ser um objeto construído, um processo, digo, construído em rede significa que os nossos centros de investigação deveriam estar interligados. Há agora um cenário de centros colaborativos, mas enfim, vamos ver até que ponto é que isso poderá ter uma corresponder a esta expressão que eu estou aqui a introduzir. Mas, sobretudo, o que eu quero dizer também é que a pensarmos sobre esta matéria estamos nós aqui. Somos poucos. Isto é, digamos, a expressão da massa crítica para um centro de investigação. Somos poucos. Portanto, obrigatoriamente para construirmos cenários, cenarizações da qualidade, temos que trabalhar em rede, temos que ultrapassar barreiras e o sentido de que eu estou só neste centro, não, eu estou a trabalhar em rede para ganhar a escala e com essa escala construir o trabalhar em linha ao desenvolvimento da inovação. Porque, de facto, aquilo, e vou terminar, aquilo que nos preocupa cada vez mais no domínio da qualidade é a cenarização no plano da inovação da educação à distância e em rede. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.